Priscila Doroche está me chamando agora. Uma mulher sumiu ao sair do trabalho no Jardim Paulista, bairro nobre de São Paulo. A Uzira trabalha como doméstica. Há quatro dias ela saiu do trabalho e não chegou em casa. Os filhos estão desesperados porque a Uzira deixou o celular dela na casa dos patrões. Eles não conseguem rastrear o aparelho para tentar encontrar a mãe. Outro detalhe é que a Uzira toma medicamentos de uso contínuo. E se ela ficar sem tomar o remédio, ela pode ter complicações. Eu vou conversar agora com a repórter Priscila Doroche falando sobre o desaparecimento de Uzira. Priscila, boa tarde para você. Ela trabalha no Jardim Paulista, área dos jardins ali, uma das áreas mais nobres de São Paulo. Sumiu, a família está desesperada. Boa tarde. Oi, Gotino. Boa tarde para você, para o Lombardi e para todo mundo que nos acompanha. Exatamente. A Uzira, de 57 anos, ela trabalha em um prédio, mais especificamente num apartamento que fica em um desses prédios da Rua Santiler, aqui no Jardim Paulista, região nobre de São Paulo. Normalmente, o caminho, o trajeto que ela faz é o seguinte, ela sai do prédio, segue a rua e vem até aqui a Alameda Joaquim Eugênio de Lima. A imagem da câmera de segurança que registrou os últimos passos, a gente pode dizer assim, da dona Uzira, aqui no Jardim Paulista, foi aqui, ela subindo aqui, seguindo por essa esquina. E o trajeto seria o seguinte, Gotino, ela seguiria até a Avenida Paulista, até a Estação Brigadeiro, Luiz Antônio do Metrô, Linha Verde. Aí faria uma baldeação na linha Paraíso para pegar, a linha Azul para ir para casa. E aí, na região de Santana, ela pegaria um ônibus para seguir até a casa dela. Mas não foi isso que aconteceu. Imediatamente, quando o filho dela, o Diego, percebeu que ela não chegava em casa, tentou um contato com a dona Uzira por telefone e não conseguiu. Aí, o que ele fez? Rastreou o bilhete único e aí ele conseguiu identificar que às 8 horas e 32 minutos do dia 4 do desaparecimento, ela fez esse trajeto e veio até o trabalho. Por isso, ele conseguiu essas imagens das câmeras de segurança, a câmera aqui, ó, desses prédios, que mostra a dona Uzira passando aqui, sentido Avenida Paulista, 14 horas e 40 minutos. Continuou rastreando e aí conseguiu identificar que no dia seguinte, dia 5, por volta de 8 horas e 9 minutos da manhã, teve uma utilização desse bilhete único, mas é o seguinte, ó, no sentido da linha São Francisco, em direção ao terminal Capelinha, localizado na estrada Itapcirica da Serra. Ela teria pego um ônibus, só que não se sabe exatamente em que local ela desceu. E aí, o que aconteceu? Nenhuma mais, nenhum contato, nenhuma informação, na verdade, da dona Uzira. A preocupação maior dos filhos é a seguinte, Gotino, como você bem disse, a dona Uzira, ela toma remédios controlados, faz consultas com o psiquiatra, porque ela foi diagnosticada há um tempo atrás com esquizofrenia. E isso pode piorar o quadro dela se ela não usar esses medicamentos. E a preocupação maior é da família. Aqui na região, nós conversamos com alguns comerciantes, todos sabem do desaparecimento da dona Uzira, inclusive o Diego esteve agora pela manhã aqui informando com fotos da mãe e tudo mais. E a gente pede se alguém tiver alguma informação da dona Uzira, que possivelmente ela seguiu até a Avenida Paulista, como a imagem da câmera de segurança mostra o último trajeto dela. Ela seguiu nessa direção aqui, às 14 horas e 40 minutos do dia 4, e depois não foi mais vista. Gotino? Olha, Priscila, eu vou pedir para encher a tela com a foto só do rostinho da dona Uzira. Eu acredito na força do jornalismo da Record. Tira um pouquinho a frase, só para que as pessoas façam uma leitura do rosto dela. Ela pode estar na região dos jardins, na região da Paulista, ela pode estar na periferia, ela pode estar em qualquer lugar de São Paulo, Grande São Paulo. Agora eu vou pedir para a gente colocar o nosso WhatsApp, se você viu essa mulher, entre em contato, ou se você tem uma reportagem para sugerir, esse é o telefone que você tem que ter. A gente está ajudando a família. Agora eu vou pedir para colocar as fotos com os filhos. Olha a família linda, olha o filho sorridente ali na foto. E tem a outra foto com a menina também, né? Olha só, que foto linda, o filho é o Diego. Esse sorriso sumiu do rosto do Diego, porque a mãezinha dele está desaparecida. E a gente está tentando ajudar de alguma maneira. Vem cá, eu vou pedir agora para o Duriel colocar essa imagem em tela cheia. O Lombardi observou bem, olha. Ela está andando tranquilamente, com uma mochila nas costas aqui, olha. Não parece estar debilitada, não parece estar enfrentando uma crise, algum problema de saúde. A impressão que nós temos nessa imagem é que ela está normal, né, Lombardi? Ela está caminhando para o metrô agora. Agora, como ela tem esquizofrenia, precisa tomar remédio. Será que ela estava tomando remédio antes? Porque muitas vezes, quem tem na família vai entender o que eu estou falando. A pessoa caminha, faz um trajeto normal, se comporta de uma maneira normal. E aí depois acaba não tentando voltar, esquece para voltar para casa. Olha, eu acredito muito nisso, Lombardi. Ela pode ter tido um lapso de memória, alguma crise ali, em que ela acabou perdendo os sentidos. E sem o celular, acaba dificultando. Mas a exibição da reportagem, essa imagem, a foto dela principalmente, e as informações passadas pela Priscila Doroshi, eu tenho certeza que ela vai ser encontrada. E a gente vai trazer, ainda hoje ou na edição de amanhã, novidades do caso da dona Alzira. Eu acredito na força do jornalismo da Record e isso não é uma frase de efeito, uma força de expressão. É realidade. Eu acredito mesmo na força desse programa. E a gente está aqui, firme e forte, todo dia, para deixar você bem informado.